Tudo bem? Esse ano já aconteceu a Beauty Fair e eu tive a oportunidade de visitar o estande da Dylos e hoje eu vim mostrar pra vocês as novidades deles para 2015 e 2016. O estande deles esse ano era todo de pirata, tava super lindo, tinha muita coisa legal dentro do estande enfeitando, tinha caveiras, tinha espadas, tinha baú com tesouro e um dos lançamentos deles novos foram as linhas de esmalte. E eu recebi essa daqui, que são as cores pôr do sol, deixa eu virar aqui pra poder ler pra vocês, e vocês vêm as cores aqui por trás, pôr do sol, brisa de verão, sol laranja e onda perna. A cor que eu tô usando é a sol de verão, ele tem um aplicador largo, facilitando a aplicação, a tampinha é bem firme e anatômica pra você segurar, ele seca super rápido e não fica manchado. E também depois, mesmo sendo vermelho, é bem fácil de você conseguir limpar os cantinhos. Eu gosto muito dos esmaltes da Realz, eles são baratos, são super fáceis de encontrar e as cores são muito lindas. Olha esse verde, eu fiquei muito apaixonada por ele, mas como eu tô numa onda de rosa e vermelho, eu acabei usando o sol laranja e eu amei a cor, ficou muito linda. Outra coisa que eu recebi foi uma taça, pra tomar os meus bons drinks, e a taça vermelha super linda, combina com esmalte. E eu recebi também, além da taça, um higienizador de pincéis, que é lançamento, totalmente lançamento deles, que ele vem assim de sprayzinho, e aí você borrifa no pincel e limpa, rosinha. E recebi mais algumas coisinhas que estão aqui nesse saquinho vermelho, escrito Dylos. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho, super legal pra colocar coisinhas. Eu recebi duas máscaras de cílios, os dois lançamentos de máscara de cílios. Recebi outro lançamento, que é um lápis para sobrancelhas. Lápisinho. Recebi a nova base líquida soft da Dylos. Essa cor é a cor 2, nude. Recebi duas cores de batom líquido, lançamento da nova coleção. Essa é a cor cabaré e essa é a cor marshmallow. E recebi também uma cor da linha Dylos Pop Kiss, que é lançamento, que é a cor esquimó, que é esse rosinha, super fofinho, e ele ainda vem a florzinha da Dylos aqui em cima, não sei se tá dando pra ver no vídeo, que é uma cor muito linda. Foram vários lançamentos, tava super legal. Eles lançaram algumas palestras de sombra também. E se vocês quiserem ver a resenha de todos esses produtos em vídeo, é só continuar assistindo. E além disso, eu fiz essa maquiagem usando todos os lançamentos. Então se vocês quiserem saber o que eu achei dos produtos e verem como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Meninas, eu vou começar aplicando a base. Essa base, ela tem uma cobertura de leve a média. Vamos ver, assim. Eu gosto de pôr sempre na mão, nunca direto no pincel. Pôr assim um pouquinho. E eu vou aplicar com esse pincel Double, da Dylos também, que foi lançado no ano passado. Vou aplicar aqui com esse lado Dual Fiber. E eu bato assim. Ela é bem fácil de espalhar. E ela seca bem rapidinho, não fica aquele aspecto de pele oleosa. Agora, hoje tá super calor. E ela já tá bem sequinha. Vou secar aqui embaixo. Agora vou usar a resta. Eu tenho o rosto bem manchado. E só com a base eu já consegui cobrir bastante. Agora eu vou usar um corretivo. Você pode usar o qual você quiser. A Dylos lançou um novo também dessa linha. Só que eu vi lá na Beauty Fair, né? E eu não achei em lugar nenhum pra comprar. Então eu vou usar um outro. Eu gosto de passar aqui na pálpebra um pouquinho. E aqui pra cobrir ainda o que ficou das minhas espinhas. Aí com o dedo mesmo eu vou espalhar. Eu gosto sempre de deixar a pele absorver um pouquinho. O corretivo secar um pouquinho. Pra quando eu passar o pó ele não absorver e não ficar aquela meleca. Então eu espero uns minutinhos antes de passar o pó. Eu vou pegar um pincel de pó pequeno. Assim, olha, fofinho, pequenininho. Porque eu gosto primeiro de passar aqui nos olhos. E depois passar no resto do rosto. Eu passo nos olhos, faço a maquiagem dos olhos. E depois eu termino a pele. Então, é... Vou pegar um pó da minha cor. E vou aplicar aqui. Pra selar o corretivo. Bom, pra fazer a sombra eu vou usar esse blush da Dylos. Na cor 16, cor terra. Que ele é um marrom bem bonito pra fazer o côncavo. Eu gosto bastante. Ele foi lançado na Beauty Fire de 2014. Então eu vou usar ele. E eu vou usar esse pincel... Opa, não é esse. Esse pincel aqui, marcador. E ele tá um pouquinho sujo. Então eu vou usar o limpador de pincéis. Higienizador, aliás. Também lançamento da Dylos desse ano. Pra limpar. Ele é bem fácil de utilizar. É só você borrifar no pincel direto. E aí depois você passa o pincel num lenço. Num lenço seco. E você vai esfregando. E ele vai saindo toda a sujeirinha do pincel. Os restinhos de sombra. Ele tem um cheirinho bem gostoso. E é bom porque às vezes você tá no meio da maquiagem. E você esqueceu que seu pincel tá sujo. De uma sombra mais escura do que a cor que você vai usar. Então você já consegue limpar bem rapidinho. Consegue limpar ele bem rapidinho. Pra já poder continuar a sua maquiagem. Porque ele também seca rápido. Ele já... O meu pincelzinho já secou. Eu acabei de fazer, como vocês viram no vídeo. Eu já fiz e ele já tá bem sequinho. Então eu vou pegar aqui a minha sombrinha. Meu blush, aliás, que hoje ele vai servir de sombra. E eu vou pegar aqui um pouquinho. E eu vou marcar bem aqui no meu côncavo. Só aqui. E como eu tenho os olhos pequenos. Eu não vou muito com ele até o canto interno. Eu vou só até no máximo aqui no meio. Porque senão eu acho que ele diminui ainda mais o meu olho. Então eu deixo mais pra fora só a cor mais escura. A gente vai esfumar. Tá? Fiquem tranquilas. Não ficará assim. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Fofinho. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui. E aí, vou esfumar aqui o cantinho. Meio aqui bem simplesinho. Aí, o esfumadinho, eu vou um pouquinho mais pra dentro. Porque ele vai ajudar no degradê da minha sombra. E aqui também, pra ele não ficar essa marca. Já tá esfumadinho aqui. Porque eu tô tentando olhar. Eu tô olhando pra câmera e olhando no espelho. Não tá dando muito sentido. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Prontinho. Já terminei de esfumar. Agora, pra terminar de fazer o degradê e iluminar o cantinho interno, pra o meu olho parecer maior. Eu vou usar esse quartetinho de sobrancelha. Que ele foi lançado também na Beauty Fair do ano passado. Ele vem com dois tons escuros. Um fixador e um iluminador. E é o iluminador que eu vou usar aqui no cantinho interno. Eu vou usar um pincel assim mais fofinho. E eu só vou passar ele e fazer o degradê. Ele é bem bonito. E ele tem muito brilho. Fica lindo. Olha. Pra não ficar... E que aqui ele já esfumou bem. Então, eu só vou pegar aqui o pincel de novo. Opa. Vou pegar aqui de novo. Eu vou fazer aqui. E vou fazer do outro lado também. E pronto. Já terminei a minha sombra. Bem simplesinha. Agora, eu vou corrigir a minha sobrancelha. Como eu já falei, né? Outro dos lançamentos da Dylos é esse lápis para sobrancelhas. Ele é bem... Bem legal. A minha cor é a média. Esse... O cartetinho do lançamento do ano passado eu uso muito. Muito mesmo. Porque o cartetinho ele é legal. Porque se você não tem prática de usar, ele é bem fácil. É só você pegar um pincelzinho chanfrado e passar. Ou pra usar o lápis você precisa ter um pouquinho mais de prática. Então, às vezes, se você está na pressa, o lápis acaba sendo um pouquinho mais complicado. Mas, nada demais. Então, eu vou pintar. Vou ir desenhando os pelinhos no sentido do crescimento dos meus. Olha, essa sobrancelha eu já preenchi. E dá pra ver bem a diferença, né? Essa aqui ela já está bem mais cheia, bem mais grossa. E essa aqui ainda está bem falhada. Olha, que eu não preenchi ainda. Então, é bem legal a cor do lápis. Esse lápis era o único que eu não tinha usado. E eu gostei bastante. Porque ele foi bem fácil. A ponta dele, como é bem fininha, ele é firme, mas ele não é dura a ponta. Ela é uma ponta macia. Então, você consegue ver desenhando. Sem que os pelinhos fiquem grudados. E sem também que arranque os pelinhos. Porque o problema do lápis, muitos lápis, é esse. Conforme você passa, você ia arrancando. E esse aqui não aconteceu isso. Olha, eu não arranquei nenhum pelinho com ele. E ficou super bonita a minha sobrancelha. Agora que eu já terminei de corrigir as sobrancelhas, eu vou pegar um pincelzinho sintético. E vou passar um corretivo. Abaixo das sobrancelhas, que eu gosto bastante pra iluminar. Esse aqui é um bastãozinho que eu acho mais prático. Mas pode usar qual você quiser. Aqui eu venho e eu passo bem aqui. Eu gosto de corrigir a sobrancelha depois. Porque às vezes, quando eu tô passando base, eu acabo passando por cima da sobrancelha também. E aí, se eu já consertei a minha sobrancelha, ela fica esquisita. Eu tenho que tirar e tenho que passar de novo. Então, acaba não funcionando. Eu vou terminar agora de passar o pó no meu rosto. Eu gosto sempre de usar um pó mais claro, aqui em volta dos olhos. E um pó do meu tom normal, no resto do rosto. Porque eu acho que fica aqui mais claro. Então, o corretivo fica mais bonito. E o corretivo. Aqui onde eu passei mais corretivo, eu gosto de passar com batidinhas. E não... Arrastando o pincel. Pronto. Agora, eu vou terminar os olhos. E vou passar as duas máscaras de cílios da Dylos. Novas. Essa aqui que é o Power Feito Boneca. Eu gosto de começar por ela, porque ela tem esse pincel curvadinho. E como os meus cílios são pequenos, ela consegue pegar bem lá embaixo, todos eles, e começar a levantar. Então, pra mim, é mais fácil começar por ela. Ela tem óleo de argã também, pra hidratar os cílios. E eu gostei bastante dela, porque ela não escorre, ela não borra tanto. E ela durou bastante. E eu sempre uso ela combinada com a curvas e volume, que eu já mostro pra vocês com mais detalhes. Então, esse pincelzinho ajuda bastante na hora de aplicar se você tem os cílios pequenos. Eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem e também pra poder olhar no espelho. Pronto, meninas. Já terminei de passar no outro olho. Vamos agora para o blush. Eu vou aplicar um blush rosinha. Não vou fazer contorno. Vocês me desculpem, mas eu não vou fazer contorno. E eu vou aplicar esse blush rosinha também da Dylos. Ele é a cor magenta. Foi lançado no ano passado. E agora eu vou usar o outro lado do pincel, que é o... o lado do blush. Como ele é muito pigmentado, eu vou pegar só um pouquinho e vou dar um sorrisinho e passar. Pra terminar a maquiagem, eu vou passar o batom. Eu vou passar esse aqui, que é a cor cabaré. Também da... Opa! Também da Dylos. Cor 52. Cabaré. E que eu não sei por que tá uma coisa pra cada lado, mas enfim. Ele é um vermelho muito bonito. Muito lindo. E eu vou passar agora, sem nenhum truque, sem nada. Não faço nada demais pra passar. Eu sempre aplico embaixo primeiro, depois em cima. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha, de ter ficado sabendo um pouquinho mais dos produtos da Dylos. Todos eles eu gostei muito de usar e gostei muito de conhecer. Então, se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, me sigam nas redes sociais, aqui no box de informação tem o link de todas elas. Beijo e até mais! Tchau.